Conforme mostrado pelo jornalismo do Supercanal no mês de setembro, os moradores de Revés do Belém manifestaram por melhorias no distrito de Bom Jesus do Galho. Com faixas e cartazes, a comunidade ocupou a rotatória de acesso ao distrito. A falta de energia na fazenda Bom Jesus, um subdistrito de Revés, criado há mais de 10 anos, onde residem centenas de famílias, foi uma das principais reivindicações. Eu moro na chácara que não tem luz, já há 3, vai fazer 4 anos, e nós estamos reivindicando a luz para nós, porque aqui não mora gente, aqui não mora bicho. Tenha dó do povo do Revés. O que motivou é a necessidade da energia, nós temos uma necessidade brutesca dessa energia nossa aqui. Primeiramente pensando em muito mais pessoas idosas, e pensando em mim também, que sou diabético, a minha surina precisa de geladeira. Então eu acho que isso aqui é um descaso muito grande em parte dos prefeitos e os deputados. Até hoje ninguém fez nada. E tem gente aí sofrendo com essa energia, pessoas que precisam ter energia em casa, que usam surina, tem que ir na casa dos outros pegar a surina de manhã, porque não tem como usar em casa. Isso que tem de vida com a falta de energia. No cartaz, o morador escreveu, sem energia, menos segurança. E a falta dela gera muitos transtornos, conforme os depoimentos da comunidade. Porém, a luta da população não foi em vão. No início deste mês, representantes da comunidade participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde a delimitação da zona de amortecimento para a instalação de energia elétrica na Fazenda Bom Jesus esteve em pauta. Deputado, eu vim aqui para a semana de hoje para apresentar mais de 200 chamadas. Estão sim, o direito de liga, né? Foi aprovada na terça-feira, dia 24, por unanimidade, durante a 90ª reunião ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, a revisão do plano de manejo do Parque Estadual de Política Ambiental, Graças à aprovação, a demarcação da zona de amortecimento do parque será alterada, excluindo da área de preservação regiões que são utilizadas pelos moradores da Fazenda Bom Jesus, tornando assim viável a instalação de rede elétrica na localidade. O plano de manejo com revisão aprovada será encaminhado pela Secretaria Executiva do COPAM ao Instituto Estadual de Floresta, o IEF, que implementará as revisões aprovadas.